Música 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 Tudo bom? E ai, gostou da minha saudação? Não Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei a hora que você tá dando esse vídeo Hoje é dia 5 de fevereiro de 2017 E hoje é dia Do datiloscopista Ah, meu nome é Sérgio O meu é Leris Olá Eu vou editar isso Não Tá bom, então é isso ai Hoje é dia do datiloscopista, você sabe o que é o datiloscopista? Não É que o profissional do datiloscopio Nossa Nossa, como você me ajudou É aquele cara que identifica as pessoas lá que você bota escuta Ah, tá É isso ai Identifica o que, meu? As pessoas com as impressões digitais Isso é um datiloscopista Ah, sim Trabalha coletendo digitais Exatamente Ah, sim Vocês explicam o melhor Hoje também é dia da mamografia Mamografia as mulheres É É Dia nacional da mamografia Hoje também é o dia do dermatologista E também hoje Essa carece de confirmação The World Nutellas Day Dia mundial da Nutella Hum, que delícia É legal É legal É muito bom É legal E tipo, ah, hoje também É dia do aniversário do Carlos Carlitos Tellas Jogador de futebol Cristiano Ronaldo e Neymar Cristiano Ronaldo e Neymar Cristiano Ronaldo e Neymar E a Regina Duarte Aí Também Hoje foi o dia que foi lançado Aquele filme Tempos Modernos Do Charles Chaplin Aquele filme Ah, não Aquele é o ditador Aquele mito rito Esse filme moderno Acho que é que mostra aquelas fábricas E o Disney lança a animação Peter Pan Ah, por isso que hoje passou Peter Pan no TV Ah, então Caramba Eu nem tinha nem atentado a isso Acho que quando Acho que eles se baseiam nisso Aí também, cara Pra passar as reprises dos filmes Na TV Nunca tinha pensado nisso Não passei Não passei Hoje também é dia de Santa Águida Ou Ágata da Sicília Então Então o que? Vamos falar mais de alguma coisa É, então É dia da mamografia Pridatiloscopista Ele já falou Ele é especialista em Identificação de pessoas Através do reconhecimento de pessoas É isso aí É isso aí Que mais? Eu não tô aparecendo Eu não quero saber o que mais O Nutella vem Ah, hoje é? É, já é só isso Hoje é Não tem coisa não, cara Hoje é Não tem coisa não Hoje também é domingo É É Domingo, né? É O que vocês estão fazendo No seu domingo? É Eu trabalhei É Ai que bom Eu fiquei em casa Pois é É isso aí galera Então A gente jogou pôquer É, jogamos pôquer Jogamos pôquer Foi bacana Legal É, mas o pôquer é só então É Ficamos por aqui Será isso? Hoje o dia não foi muito movimentado Não tinha no quão produtivo Hoje Não, mas Teremos outros Amanhã tem um próximo, hein? Não perca Então, muito obrigado por assistir Fique com meus e Bom domingo Bom começo de semana Vamos voltar para a nossa Inscreva-se no canal